E aí galera, beleza? A gente tá aqui na estrada Romeira pra o teste da nova Soul 3R5, bike incrível, a gente já mostrou essa bike pra vocês aqui no canal, mas agora é o seguinte, eu quero passar pra vocês o feedback da galera que tá testando. Então a bike tá incrível, mas eu quero mostrar pra vocês, a galera que testou, o que que eles estão dizendo sobre essa bike, ok? Então vem comigo, vamos trocar uma ideia, entrevistar o pessoal aqui e perguntar pra eles o que que eles acharam dessa nova bike. Então estamos aqui no teste da nova 3R5, um ciclista aí que testou a nova bike, inclusive já roda de Soul, né? Vamos lá, o que que tu achou aí da nova bike? Como que é o seu nome primeiro, né? Se apresenta o pessoal aí. Meu nome é José, eu sou do Rio, tô morando em São Paulo agora há 5 meses, sou um cliente da Soul, tenho outro há 1 ano e 13 meses com essa bike, com a minha Soul 3R1, gostei muito da bicicleta. Queria agradecer a Soul pelo convite pra fazer esse test ride. É uma vontade de fazer um upgrade, de passar pra uma bicicleta mantendo a marca, mas ter uma bicicleta com uma performance melhor, mais leve, com os componentes melhores. Eu gostei muito da bicicleta, assim, foi, o percurso foi bem escolhido, deu pra sentir, deu pra ter várias impressões da bicicleta, foi bem esclarecedor, assim, deu pra sentir bastante a performance da bicicleta, que é muito boa. Já tinha rodado aqui na Romeiros? Já tinha rodado aqui, sim, sim. Sentiu diferença da bike, da de carbono? Qual que foi, assim, o feeling? O peso, a principal diferença é o peso, né? Então, ela é uma bicicleta bem responsiva, assim, nas acelerações. É diferente. A minha, a 3R1 é um alumínio, mas é um alumínio muito bom também. É uma bicicleta leve, com uma bicicleta de alumínio. Mas a 3R5, a tendência, quem tá na marca e tem uma bicicleta dessa, a tendência é fazer um upgrade com a 3R5. Bacana, bacana. Obrigado pelo feedback aí, ajuda bastante o pessoal que quer entender um pouco mais sobre essa bike, mas não teve a oportunidade de fazer o teste. Valeu! Obrigado! E aqui temos mais um ciclista, e nesse caso, testou a Seeker. Fala aí, se apresenta pra galera, já fala onde que te segue e também a sua opinião aí sobre a Seeker. Meu nome é Helder, segue lá no Insta Helder Marques, underline MTB. Sou atleta de mountain bike, né? Tô pensando em pegar uma Gravel, né? E aproveitei a oportunidade aí da sua pra testar a Seeker. Curti demais a bike, cara. Uma bike muito ágil, uma bike bem resistente, bem confortável. Gostei pra caramba. Fala aí os detalhes que te chamou a atenção na bike. Cara, o que eu curti bastante aqui foi esse detalhe aqui do cockpit, né? O guidão já com mesa integrada. Eu mesmo pedalei sem luva, então acho que dá pra fazer um pedal sem luva aqui. Se eu pegando aqui na parte de baixo, você tem uma pegada bem legal, você sente bem o cockpit da bike. Pra descida, pra descida técnica com curva, o pneu não sai, o pneu não desliza esse pneu aqui muito bom. A gente hoje testou ela só no asfalto, né? Inclusive rodou junto com a galera da 3R5, né? É, então isso que eu ia falar. O desempenho dela, eu não dei junto com a galera da 3R5 aí e não deixou a desejar em nada, cara. É uma rodagem muito boa. Curti pra caramba a bike, de verdade. E aí, vai ter umas imagens da bike? Vou postar umas fotos lá. Vou postar umas fotos da bike, com certeza. Show, show. Então, mais uma opinião aí sobre a Seeker, que na minha opinião, inclusive, também é uma bike incrível. Eu sou fã dessa máquina. Estamos aqui com mais um ciclista que fez o teste na máquina aí na 3R5. Fala pra gente o que você achou da bike, qual que é a sua bike atual, né? Pra ter um comparativo aí. Bom, atualmente eu tenho uma SuperCX Evo desse último modelo, 2020. Não dá mais atual. Vamos primeiro comparar. Design, não tem o que falar. A bike é linda, né? Acabamento perfeito, não tem nenhuma marquinha, nada, nada, nada. Liso, caprichado mesmo. Guidão embutido, um desenho muito bonito mesmo. Agora, subindo na bike, eu já senti diferença. A bike rola muito. Comparado com a minha atual, na reta, a rolagem dela é melhor. Você dá pra perceber que a capilar dela rende, ela te joga pra frente e te mantém. E na subida, quando começa a subida, você vê que ela não... Geralmente, essas bikes um pouco mais aero, ela tinha um pouco na subida, mas nem essa daí não dá pra perceber. Pedalou tanto em pé quanto sentado. A SuperCX eu considero uma bike que sobe bem. E essa, na subida, praticamente eu tava me sentindo em casa. Não senti muita diferença, assim, na subida. Até trouxe... Coloquei um medidor de potência pra poder comparar. No trecho de ida, nós conseguimos manter na média 230 watts pra 39 de média. Ou seja, ela tem uma relação potência-velocidade muito boa mesmo. Porque a bike é bem... Qual o tamanho que você rodou? Eu rodei o tamanho L. Sua altura? 1,84. 1,84. Pelo que eu tava vendo nas bicicletas aqui, eu me encaixaria tanto numa L quanto numa L. Eu, particularmente, talvez fosse pra uma M dessa vez. Eu uso 56 na SuperCX. Essa era 57,5, se não me engano, essa L. Eu senti que o alcance dela era um pouquinho maior. Talvez encurtar um pouco a mesa já resolveria. Mas é questão... Talvez eu seria o topo da M pro início da L. Bacana. Mas as duas bikes, assim, me serviriam, provavelmente. Fiquei realmente muito surpreso com a qualidade e como que a bike anda. Adorei mesmo. Você trabalha com o quê? Com a mente? Nós somos o primeiro medidor de potência do Brasil. Ah, bacana. É... A gente aproveitou o evento pra conhecer a bicicleta. Deixa aí pra galera, suas redes sociais, onde o pessoal acha. Arroba U2E Underline Power Meter. Bacana. Quem quiser, é só entrar lá, gente. O Guilherme te atende, com todo prazer. E foi muito bom o evento aqui. Realmente já conheci o pessoal da SON, né? Dos eventos. Então me chamaram pra participar, achei muito legal. Foi muito produtivo. Muito bom. Gabriel fez o teste aí na novíssima SON 3R5. E ele já anda de 3R5, o modelo anterior. Ele sabe passar até mais pra gente, até por ser um atleta profissional, passar um pouco mais pra gente o feedback. E aí, Gabriel? Gabriel, o que achou da máquina? Olha, a bike me surpreendeu, tanto na parte de rigidez, principalmente do central e do guidão, né? Teve um reforço aqui estrutural, dando mais rigidez. Isso é notável. Pra quem salta da 3R5 antiga pra nova, isso dá pra sentir. E fora que tirou 200 gramas no quadro e isso dá uma diferença também em escalada de média montanha, né? Que a gente tem muito aqui pelo Brasil, né? A gente tem uma subida de 7 a 15 quilômetros e me surpreendeu. Tá aprovada. Quem testou essa máquina também foi o Phil, do Phil Bike Shop. E aí, Phil, o que você achou da máquina? E aí, maluco? Primeiramente, queria dizer que tá sensacional o evento. Cara, ela ficou 2-pack-2-play. 2-pack-2-play é o seguinte, cara. Quando a gente fala 2-pack-2-play é porque é tudo de bom. Ela é maravilhosa, uma bike veloz, uma bike muito ágil de retomada, de retomada em subida, de velocidade. Uma bike bem bacana, confortável. Achei a traseira dela mais confortável, né? Eu senti essa diferença. E ela é maravilhosa, tanto quanto a passada, a versão passada. Então, é uma biquinha que só tem a destacar pontos positivos nela. Bacana. Top demais. Obrigado pelo feedback. E a galera, às vezes, que tem interesse na bike e tudo mais, tá aí procurando. Vale muito a pena ouvir aí a opinião de quem rodou na bike realmente. Vai que top, né? Valeu, filho. Valeu, maluco! Estamos com mais alguém que testou essa nova bike. E o interessante, ele já tem uma 3R5, a modelo antigo. Faz a apresentação aí, como que é o seu nome e fala o que você sentiu de diferença da modelo antiga pra essa nova e quando que você encomenda a sua. Onde eu assino, né? Meu nome é Fernando, eu tenho uma 3R5, uma Muvantor. E assim, em comparação a essa aqui, eu acho que manteve as características que eu gosto muito na minha e eu gosto muito na minha bicicleta e realmente ela é mais rígida. Eu tenho a impressão de ter uma passagem de força muito eficiente na traseira, assim, melhor até que a modelo antigo. No geral, a pedalada é confortável e bem, como que eu vou dizer, ágil. Eu gostei bastante dessa bike. A bike muito responsiva, né? Bastante. Você bota a força, a bike anda, né? Sensacional. É o que eu tava falando até com os olhos, assim, a impressão que eu tenho é que a traseira fica colada no chão, entendeu? E não que a outra não seja assim, né? Ela já é muito boa, mas essa aqui, eu tenho essa impressão que ela é muito mais eficiente nisso. Bacana. Super confortável, que é também impressionante. Legal, obrigado pelo feedback pro pessoal aí e já ajuda o pessoal que tem uma 3R5 também ou tem outra bike e quer entender um pouco mais sobre essa feeling, né, da bike. Valeu. Imagina. Então, galera, é isso aí. Tamo aqui pra finalizar mais esse vídeo. E resumo, vamos lá, vamos fazer um resumo de tudo que a galera falou aí, que são os pontos chaves que eu, foi o que eu senti, o que todo mundo vocês ouviram aí, todo mundo que vocês ouviram vão falar a mesma coisa e as pessoas que eu tava lá, que eu conversei, que não apareceram aqui no vídeo, que a gente trocou ideia durante o rolê, falou a mesma coisa. O que? É a questão da responsividade da bike. A bicicleta realmente, né, eu fiz um sprint com a bike e a bike aumenta a velocidade muito rápido. E a questão da subida, por ser uma bike aero, todo mundo falou a mesma coisa. Cara, a gente tá acostumado com bike aero que é chocha pra subir, você bota pra subir e a bike parece que tá arrastando a âncora. Ela não, é uma bike que sobe muito bem. Então isso é um diferencial da bike e algumas pessoas falaram também do conforto da bicicleta, por ser de fibra de carbono, enfim, um conforto bacana. Basicamente o resumo do que todo mundo falou foi mais ou menos isso que eu tô passando pra vocês. E vamos lá. Então, gostou? Me diz aí qual que foi a sua opinião sobre a bike, né? E se você gosta de rolê, de participar de eventos e tal, eu indico você entrar no nosso grupo de WhatsApp, porque o pessoal que tava dentro do grupo do WhatsApp ficou sabendo desse teste, né, que a gente foi lá e fez a cobertura e esse teste era aberto. Qualquer pessoa podia fazer inscrição e chegar lá e fazer o teste na bike, fazer o rolê, era 32km, enfim, é uma oportunidade pra quem quer testar uma bike, ah, Herbert, mas eu não vou comprar a bike dessa agora. Sim, mas você pode ir lá e dar um rolê numa bike dessa e ver qual que é a diferença da bike dessa pra uma bike mais básica, entende? Então esse é um diferencial bem bacana. Então, se você quer ficar por dentro de todos os eventos, novidades que vão acontecendo no mundo da bike, entra no nosso grupo do WhatsApp ou Telegram, vai receber em primeira mão as novidades, ok? Então, fica ligado. E é isso aí, espero que vocês tenham curtido mais esse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar aquele like no vídeo. Valeu, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.